Vocês se recordam que no ano passado algumas famílias ocuparam uma área da prefeitura no bairro de São João sob a alegação de não terem condições de pagar aluguel, essas famílias passaram a morar em barracos. Nós estivemos lá nesta semana e eu conversei com o professor Vitor Wagner de Oliveira, que é professor da UFMS e ele faz parte do movimento de luta por moradia e ele fala sobre a situação dessas famílias e sobre essa ocupação. Pois é, eu converso então com o professor Vitor Wagner de Oliveira Neto. Professor, como que está a situação dessas famílias hoje aqui na ocupação São João? Então, as famílias estão no aguardo de uma decisão, uma solução definitiva por parte da prefeitura. Nós estamos amparados com uma liminar que suspendeu a reintegração de posse. A juíza do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul suspendeu, aceitou os nossos argumentos e suspendeu a reintegração de posse. Então, nós estamos garantidos com essa liminar de que as famílias não serão despejadas por enquanto. Só que a solução definitiva que é a moradia para as famílias ou a urbanização, que nós apresentamos um plano de urbanização da área, a prefeitura ainda não aceitou e não deu essa resposta definitiva. Então, quer dizer que por enquanto as famílias podem permanecer aqui nesse local por uma decisão do Tribunal de Justiça que suspendeu a reintegração de posse? Isso. O Tribunal compreendeu os nossos argumentos porque a juíza local de primeiro grau, aqui de Três Lagoas, tinha dado a reintegração de posse com base num projeto da prefeitura de alocar essas famílias em alojamentos no ginásio, de esportes e também no estádio da prefeitura, no estádio municipal. Aí nós argumentamos, por meio da assessoria jurídica do movimento, que isso não era plano para as famílias. E aí a juíza no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul aceitou os nossos argumentos e suspendeu, portanto, a reintegração de posse. Isso que está nos garantindo a permanência das famílias aqui. Então, elas têm uma segurança, uma certa segurança jurídica para isso, mas até quando nós não sabemos ainda. E tem uma previsão de quantas pessoas estão aqui ainda, professor? Olha, cerca de 30 famílias que estão morando, de alguma forma, nos barracos aqui. Sai para trabalhar, mas vem à noite, que tem crianças. Só que esse período de passagem de ano desmobiliza bastante, que muitas famílias também saem, vão para os seus locais de moradia ou de família e acabam desmobilizando. Mas são 30 pessoas, famílias, que estão aqui permanentemente. Vocês acham que vai ser possível um consenso com a administração municipal? O senhor acredita na possibilidade dessas famílias realmente serem contempladas? Porque a gente sabe que não tem previsão, não tem projeto do governo federal para a construção de moradias populares, conforme já foi dito pelos vereadores que estiveram em Brasília. Não tem previsão. De que maneira, o senhor acha que essas famílias poderiam ser beneficiadas com alguma moradia? Olha, a solução, de certa forma, o movimento apresentou que é a urbanização da área. O projeto de urbanização é amparado por leis. Tem a lei do REURB, de reurbanização de áreas de ocupação para famílias vulneráveis, que é esse caso aqui. Então, nós fizemos todo o estudo da área de viabilidade de implantar aqui um projeto de urbanização. O projeto de urbanização, simplificadamente, é o quê? Transformar aqui uma extensão do bairro Vila São João, acompanhando os mesmos cortes de ruas e tal. Isso custaria muito pouco para o poder público, uma vez que a infraestrutura do bairro já permite a implementação aqui, a extensão do bairro. Era cortar ruas, levar, lógico, a infraestrutura inicialmente de água e esgoto, saneamento e energia, mas que ficaria muito mais simples e menos custoso do que você montar um projeto de moradia distante da cidade, que tenha que levar toda a infraestrutura. O que mesmo daria para as famílias construírem as suas casas? Desde o início, nós apresentamos algumas propostas para a prefeitura, na nossa pauta de reivindicação, e uma das propostas era o quê? O lote urbanizado, e que o prefeito, de início, aceitou como uma proposta viável. O lote urbanizado é... Aqui daria para implementar porque é dividir os lotes e as famílias ajudar basicamente para as famílias iniciarem a construção em forma de mutirão. Então, nós temos também movimentos que nos ajudariam na construção em forma de mutirão, porque nós temos toda uma rede de apoio para essas famílias que poderia implementar o lote urbanizado, ajudar, inclusive, o poder público a implementar. Então, é viável. Agora, se esperar um projeto do governo federal ou do governo estadual, de fato, vai ser difícil. Agora, para uma cidade que arrecada quase um bilhão por ano, que é o orçamento, e que nós acompanhamos no noticiário que sobrou dinheiro em caixa, não é difícil implementar um projeto desse para atender as famílias. Aí são as prioridades do município, né? Mas a gente acredita que esse ano possa ainda vir a solução. É um ano também que, de alguma forma, os candidatos, os políticos estão mais expostos com essa situação. Pode ser que isso também nos ajude, de alguma forma, na solução. Pois é, e eu conversei com uma das famílias que está lá, uma das moradoras, a dona Marlene, e ela falou também sobre essa situação, enfim, como que as famílias estão resistindo ali no local. Eu vou conversar agora com a Marlene dos Santos também, que é uma das famílias que está na expectativa, né, Marlene, de conseguir ainda sua casa própria. O que você acha dessa situação? Está confiante? Acha que em 2022 vocês possam ter uma resposta positiva? Então, não só eu como as outras famílias, né? A gente está pensando em entrar o ano com o pé direito, né? Estamos pensando em vitórias, né? Jamais estamos pensando nas derrotas, sabendo que pode sim ter derrotas. Mas a gente está confiando que lá de cima vai estar nos abençoando e vai estar amolecendo o coração do homem que tem uma caneta de ouro, que vai conseguir alguma coisa para a gente. A gente vê que algumas famílias estão por aqui, outras não, né? É porque até mesmo a situação da chuva, né? E teve aí esse fim de ano, muitas pessoas foram para a casa dos parentes, né? Porque até mesmo não tem como, né, receber as famílias, né? E abrigar também as famílias debaixo dos barracos de lona. E muitas famílias foram passear, outras viajaram, né? Mas é isso que vocês estão vendo aqui, né? São poucas que conseguem resistir, né, no movimento. Mas estamos aí, firme e forte.